Batu Corumbo, a primeira parte do projeto para o qual eu preciso da sua ajuda financeira. O projeto Batu Corumbo é a formação de um grupo de percussão que tem a ambição de dar ao jovem um futuro profissional na vila que, por enquanto, está limitada à pesca. A ociosidade, inerante à falta de perspectiva no futuro, impura a eles muitas vezes no mundo do álcool e da droga. O projeto é dividido em três partes. Um, a construção dos próprios instrumentos para o grupo Batu Corumbo deram ao jovem um imenso prazer, um melhor conhecimento e um sentimento de orgulho de ter seu próprio instrumento. Dois, a formação do grupo de percussão. A aprendizagem foi feita com o professor brasileiro Augusto Rego, que mora na Bérgica e trabalha nos projetos sociais, alvejando os adolescentes em dificuldade. Três, a profissionalização. Batu Corumbo vai começar a fase remunerada. Nessa fase, são incluídos guitarra e canto que darão no grupo várias alternativas de concerto. O primeiro concerto profissional teve esse ano no Carnaval de Prado, município de Corumbo. O projeto tem três objetivos. Primeiro, o conhecimento e a prática da música. Segundo, o trabalho de equipe, onde eles aprendem o respeito ao outro, responsabilidade, pontualidade e a aceitação dos diretivos. O terceiro objetivo, e provavelmente o mais importante, é a autoestima. Os inícios foram muito positivos. Pela primeira vez na vida deles, os esforços foram reconhecidos tanto pelos pais como pela comunidade. Com consequência do sucesso do primeiro concerto, o diretor da escola de samba da Portela, no Rio, convidou o grupo para uma semana, em janeiro de 2014, para participar nos ensaios do desfile do Carnaval. Eles também farão concertos nas ruas das comunidades. E para continuar a melhor formação possível e dar-lhes boas condições de trabalho, que sua ajuda financeira é indispensável. Obrigado. Obrigado.